É noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é ter saudade de alguém Que a gente quer e que não vem Poema é a noite escura de amargura Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é a luz que brilha lá no céu Poema é a luz que brilha lá no céu Sondinho, na esperança de encontrar Poema, é a solidão da madrugada O ano triste na calçada Querendo a lua namorar O ano triste na calçada Poema, o cantar de um passarinho Que vive ao léu, perca o sondinho Na esperança de encontrar Poema, é a solidão da madrugada O ano triste na calçada Querendo a lua namorar O ano triste na calçada O ano triste na calçada